Um homem de 25 anos, que é da cidade de Manhuaçu, foi vítima de um assalto no distrito industrial da cidade de Juiz de Fora. Relógio, cordão, par de tênis, cerca de 300 reais e alguns cartões de banco foram levados por três criminosos. O repórter Miguel Braz está de volta ao vivo para falar desse caso, que é um golpe, né Miguel? Exatamente, Saulo, o famoso golpe do amor, ou seja, a pessoa baixa um aplicativo de relacionamento, troca informações com outras pessoas e acaba marcando o encontro. De acordo com o boletim da polícia militar, a vítima contou que havia combinado de se encontrar com uma mulher em Juiz de Fora. Então, ele foi para o local, que é um distrito industrial, e quando chegou lá, foi surpreendido por três homens que estavam em um veículo. Dois deles estavam armados. O trio rendeu a vítima, anunciou o roubo, deu uma coronhada na cabeça dele, levou o veículo e alguns pertences. Após o crime, os homens fugiram, mas eles ainda não haviam sido localizados. Então, a vítima procurou a polícia militar, registrou o boletim de ocorrência e até o início dessa edição não havia informação se os suspeitos haviam sido localizados ou não. E não é só em Minas Gerais que acontece esse tipo de crime. Os estados de Rio de Janeiro e São Paulo também têm acontecido muito. E em muitos casos, a vítima é sequestrada, mantida refém e os criminosos entram em contato com a família, pedindo dinheiro ou até mesmo obrigam as vítimas a repassarem dados bancários e aí sacar tudo o que tem. Então, fica um alerta, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.